Irmãos, olha aí essa plaquinha aqui ó Lá de maravilha Me lembrei agora dos que bola lá Do Wendel né Olha esse cabra de onde vem Olha essa moto aí ó Isso aqui só conhece a tuba que nasceu na década de 70, de 60 Ó XLX 350 No pedalzão aqui ó Vocês são jovens comendo de feijão novo Não entendo o que é isso aqui não Isso aqui tora muita canela Olha o que tem aqui ó Olha o Sandro aí ó Essa é a pegada cavalo doido Olha os cabatões na Paraíba rapaz Não tem brincadeira não Eu vou ver se eu levo ele depois pra comer uma buchada de boda Eu já to com medo da gorda da buchada Mas essa é a pegada Então eu vou mostrar aqui a moto dos meninos pra vocês aqui ó XLX E a esposa do irmão tá aqui ó Nessa crosserzinha aqui ó Vem lá de maravilha Parceiros do oeste ó Pinhalzinho pesquelhar na casa desse cabra Deus abençoe vocês Tamo junto Sandro Ó Tamo aqui em casa Olha a turma lá Sandro e Catarina ó Começar uma praia Tando ali ó E aí? Aqui ó Vamos sair fora do chapéu aqui Ó Sandro Sandro Lá de Chapecó Parceiros do oeste Isso aí Pegada cavalo doido né Ó o galego Cavalo doido Rodrigo Rodrigo e Smith aí né Hã? Shield 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 Ele é o delebão Ele parece um alemão esse irmão É E olha a irmã lá irmão Olá Maiara Maiara Ela é protegida por esses caras É o senhor e esses dois caras Protegendo ela Vê se os presentes Quem ganha é ela Irmão Olha aí Esse pessoal é sensacional Eu tive o privilégio de conhecer Lá em maravilha né Edição de Chapecó Maravilha 200 quilombo Ah 80 80 quilombo né É E eu tive o privilégio de ir lá para o site do pai dele lá Dos pais dele E a gente pescar e jogar os peixes fora né Com aqueles pescadores abençoados O pileco E o gelé E esse irmão a gente se encontrou lá no Lá em Ali ao oeste de Santa Catarina É o velho E agora estamos aqui na Paraíba Vamos ali pegar um feijãozinho Eles não com buchada Começam buchada Quer comer buchada? Quer comer buchada? Buchada de bode Mas eu fico pé atrás Porque fizeram a propaganda errada da buchada Eu fui comer uma buchada Num estágio que não tem tradição de buchada Nós sabemos que buchada de bode É só na Paraíba de verdade Então eles comem lá no Banda do Ceará Não sei aonde Ficaram com uma mal impressão danada A minha oração é que Mas para tirar os traumas A gente tem que passar de novo Pelas coisas Não é? Não é desse jeito? E eles estão seguindo irmãos Para Recife E descendo né Eles estão descendo Para Santa Catarina E a nossa oração é que Deus abençoe A Campos Anjos Que eles cheguem bem Hoje eles vão estar ali em Recife né Passar da casa Passar amigado lá Com os amigos lá E depois vão descendo devagarinho aí Pela 101 Até consertar Quando ele chegar lá Se Deus quiser A estrada está consertada E as chuvas E as chuvas Têm níveis de verdade Valeu Um abraço E depois vou mostrar a moto deles para vocês Agora aí ó Vamos conhecer ali a moto Da turma ali ó Já rodaram quantos KM já? 100 mil e uns quebrados É falta uns 4 mil e pouco Quase 5 aí né? É Agora vamos pegar na fila aqui ó 10 mil né? Ó O monstro aqui rapaz Quem viu naquele outro vídeo que eu mandei Foi todo mundo doido aí ó Essa moto era gigante Só que o tempo passou Ela encolheu E as CG cresceram As outras motos cresceram Até a Cross Parece que é maior do que ela Né? Essa aí é a do Sandro Do jeito que eu limpei O nome em Maravilha Tá ainda ó Eita Essa moto é uma maravilha A cidade lá é uma maravilha né? Aqui é da Maiara Da Maiara já não tem característica De moto de canto nenhum Que essas placas velhas Que inventaram agora Ninguém sabe de onde é né? Mas é uma Cross Olha o tamanho da criança ali ó Aí você fica aí com esse negócio De assistir novela Né? De estar no Netflix No TikTok Ficou pra moto Pra ser feliz como Maiara Né? E aqui no Schmidt E o Wich Foi? Shield Shield Lá de Chapecó Aqui é Cavalo 2 Viu irmão? Olha aí o cara O pessoal disse que O pessoal de MT03 No viagem Quem foi que disse isso? Só não tiver dinheiro Para gasolina Bebe só o cão Né? Mas é isso aí E ali a E ali a bruta né? Então olha Como é bom receber esses irmãos E a A foto É Tá filmando E a foto internacional Ó Vamos lá Cadê? Cadê Sando? Ali E essa É a pegada Cavalo doido Buchadas bar E os Catarinenses Já imaginou? Agora foi uma buchada De verdade Tem que gostar né? Tem que aguentar Agora também É sustância Eles comendo aqui agora Só vão comer talvez em Curitiba Vários dias Vários dias De sustância Esse negócio Olha os catarinenses aí Olha o que a turma Tá comendo aí Olha Puxada de bode Bifo acembolado E o altinho Rubacão Olha a gente Pra todinho Rubacão Pra ficar fortinho Pra aguentar a estrada Hein? E aí beleza? Aqui é a minha turma aí Meus amigos Estrada Irmão de coração Lá de Chapecó Vamos partir aqui agora Já ao fundo de uma pessoa E daqui bem muito ao fundo Chapecó Mas vai dar certo Bem E aí Falou pra isso aí E aí galera Isso aí Fizemos um passeio aí Por João Pessoa aí E o motor aqui Levou lá Mas vamos ter que voltar aí Daqui um tempinho Pra ver mais E as praias Tem muita coisa aqui Muita coisa Foi só almoçar Comer uma buchada de bode E dar uma voltinha Leve Isso aí Valeu Sando E aí Mayara Muito obrigada Pelos presentes Obrigada pelos passeios Muito tosse Pena que a gente vê Foi pequeno tempo Mas sim Eu tinha que tomar Um motivo pra voltar Né Com certeza Essa é a pegada Cavalo doido E aqui o alemão O que mais? O ninja Muito obrigado É perigua E tamo junto Pois é Deus abençoe vocês Que o senhor Aperteu com o zangue Olha o negócio de vocês Que possam em paz Vamos falando aí Ok? Vou só filmar A saída de vocês Valeu Então é isso irmão Eles estão preparando Aí a saída agora Ali tá a bruta João Pessoa ao fundo E essa é a pegada Muito bom receber pessoas Então você quer Quer rodar Quer conhecer pessoas Quer conhecer o mundo Receba as pessoas Em sua casa Trate bem Cuide bem E não vai dar a diferença Aqui ó Vai lá minha irmã Deus te abençoe Tamo junto hein Deus abençoe vocês E assim mais Um grupo De irmãos e a gente De entrada Vão partindo Estamos com essa imagem aí Essa imagem é a gratidão a Deus Por poder receber pessoas Conhecer pessoas Ver paisagens E sempre naquela máscara Sem esquecer jamais E três coisas Nós temos que fazer na vida Três Porque é dia 31 de dezembro De 2021 Três coisas só Adorar a Deus Amar as pessoas E usar as coisas Então pra vocês aí Feliz ano novo Feliz 2022 Com Cristo Um abraço Da equipe Cavalo Doido Essa é a pegada Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Siga sempre abundante Sobre a sua família E a sua vida E vamos pra frente Ajude o nosso canal Dê o like Compartilhe E deixe o seu comentário Ao vento E me leva Sem dizer pra onde E a sua vida 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 E a sua vida